E um homem que morreu, a porta do ônibus que ele tava, o ônibus tava em movimento, esse homem, o ônibus tava andando, a porta abriu, o cara caiu e morreu. O acidente foi durante uma curva bem perigosa, rapaz caiu e morreu e há relatos de que o ônibus já tava com defeito e tava rodando. E há relatos também que o ônibus tava muito cheio, por isso que o cara tava na porta bem perto. Quando a porta abriu, como tava a pressão do ônibus lotado, o cara caiu imediatamente ali na curva, isso pra você ver a precariedade do transporte público. Um tempo atrás, a coisa de uma semana, eu mostrei lá em Goiânia um cara que perdeu a mulher dele por uma situação semelhante a essa. E agora, mais um, Rob. Charles da Conceição, de 37 anos, estava no ônibus da linha central Cosme Velho nesta terça-feira. De acordo com a família, ele era auxiliar de manutenção de uma fabricante de automóveis. Todos os dias, pegava esse transporte no início da manhã e seguia até o Cosme Velho, onde trabalhava. Segundo passageiros, o coletivo estava lotado. Quando passava pela rua Pereira Franco, na Cidade Nova, a porta para Cadeirantes abriu. Charles estava próximo a esta porta e caiu quando o ônibus fazia a curva. Na curva, a porta do Cadeirantes abriu e o passageiro caiu. O auxiliar de manutenção chegou a ser levado para o Hospital Municipal Souza Guiar, mas não resistiu aos ferimentos. Charles deixa a mulher e um filho de três anos.